E nesse episódio do anime do Boruto, o Sasuke acaba tretando com um dinossauro, é isso mesmo, produção? Meu Deus do céu, onde é que eu tô aí? Hoje irei comentar sobre o episódio 282 do anime do Boruto, iniciando, né, tropa, o arco do Sasuke Retsuda aí no anime do Borutão, e esse também é o primeiro episódio do anime do Boruto em 2023. Obviamente, chegamos, rapaziada, voltamos aí com tudo. Quem diria, né, um arcozinho de flashback do Sasuke se lembrando a sua missão no observatório, no país Rodako, há alguns anos atrás, muito bom, né, rapaziada? Inclusive, antes de eu continuar o vídeo, como tudo, a pergunta maior do vídeo é O que você achou, cara, do episódio 282 do Boruto? Você curtiu ou não? Deixa sua opinião bem aqui no comentário, belezinha? Pois é, né, agora que atualmente a gente também tem no mercado o mangá do Sasuke Retsuda, é interessante ver as diferenças do anime pro mangá, né, rapaziada? Quando o assunto é essa adaptação, diferenças essas que eu irei comentar ao longo do vídeo, da review, Ok? Que realmente teve, no fim das contas, quem diria, né, aí sim. E esse episódio também marca, né, pro anime do Boruto o novo encerramento, e a nova abertura também. Antes de eu continuar a review como tudo, vamos então dar aquela pincelada em cima do encerramento, e da abertura também, da minha opinião, é claro. Bom, com relação à nova abertura, ela é boa, né, em parte. Tipo, a música da abertura em si, que é a abertura número 12, eu achei simples, bem de horrorosa, eu já tava esperando que esse era o caso, porque a banda que fez essa música é a mesma banda que fez a abertura 19 do Naruto Shippuden, eu já não curti aquela música, e nessa abertura, mesma coisa, a música, tipo, mano, é muito esquecida. Visualmente, a abertura é bastante interessante, instalei um foco em uma rapaziada, né, o time, Sete, Boruto e companhia, os outros figurantes também. Até me surpreendeu que na abertura focaram na rima, na Kai, né, naquela rapaziadinha da Academia Ninja. Claro que o momento rápido da abertura é onde foca ali no Koji, na Eida, no Demo também, mostrando, né, os Utsuks que a gente já enfrentou no passado, como a Kaguya, também tinha ali o Urashiki, o Momo, o Kinshiki, até chegar nessa geração atual de vilões, que é o trio paradador aí, né, tá bastante interessante como um todo. Novamente, a música da abertura, simplesmente horrorosa, visualmente, tá muito boa. Agora, em termos do encerramento novo, eu adorei, cara. A música linda, visualmente, também tava muito bonito. No encerramento, focando ali no Kawaki e no Boruto, né, não mostrando necessariamente algum spoiler grandioso. Eu gostei muito ali dos paralelos, né, do Boruto sendo mais um amigão do Sasuke, o Kawaki sendo um amigão mais do Naruto, tá ligado? Aquela coisa de dualidade entre os dois e blá, blá, blá. Kinshiki, Monoshiki presente na vida dos dois também. É, claro, curti, cara. O encerramento, pra mim, foi melhor do que a abertura, né, quem diria. Sendo assim, então eu vou começar a review do 282 com tudo, com aquela resenha marota. O que que rolou no episódio em termos de história? Vamos lá com a história do Sasuke. Bom, no caso, o episódio 282 se inicia com o nosso querido Sasuke, né, cara, ainda na caça ao Code, a cara como um todo também. A gente vê ele ali naquela espécie de taverna, bebendo um goró e tal. E justamente quando ele acaba escutando duas mulheres conversando, uma tava, ah, meu namorado, me deu um anel, não sei o quê. O Sasuke, no caso, se lembra, né, na época que ele acabou dando o anel, o pause, de compromisso ali pra Sakura, arremetendo toda a missão que ele teve no passado, da sua missãozinha marota lá no país do Udaku, pra salvar o Naruto de uma doença misteriosa e tal. Primeiramente, inclusive, esse episódio, o primeiro aí do arco do Sasuke Red Suda, adapta dois capítulos do mangá, tá ligado, do Sasuke Red Suda, pra vocês terem uma noção. E é, né, enquanto ele tá aí naquela da noite, com o seu Falcão Novo e tá, meu Deus, essas mulheres conversando me lembrou tanto do passado. Vamos voltar, Leitor, vamos voltar no passado. Então a gente retorna, né, pra Konoha aí, em uma época em que a rapaziada nem tava lidando ainda com a cara, com o Tsukis, não. Só que o problema era o Naruto, né, que misteriosamente acabou contraindo uma doença aí de chakra, e graças a Akurama, ela informa pra geral que, tipo, putz, é a mesma doença que o Hagoromo, sabe, seus caminhos, acabou contraindo no passado, só que misteriosamente ele acabou encontrando uma cura. E através, né, de pesquisas da tropa de Konoha, eles acabam descobrindo basicamente o que o Hagoromo se curou nesse país isolado pra caceta chamado de País Ruzako, que atualmente tava vivendo ali umas situações políticas bastante barra pesadas, e, no caso, Konoha enviou o Kakashi, né, pra investigar o País Ruzako, pra ver se ele encontra alguma pista de como o Hagoromo se curou no passado e blá blá. E já começa a ver certas diferenças, né, dessa versão da história pro mangá, que é simplesmente a inclusão do Kakashi nesse episódio, que eu adorei, cara, o Mi tá lendo a voltando. Aí, no caso, né, o Sasuke-mi que entra aí na jogada, tipo, eu nem sabia que isso tava acontecendo, o Naruto tá desistindo aí o que que tá acontecendo. O Sasuke, né, disposto a ajudar o Naruto assim, não, eu também vou para o País Ruzako pra ver se encontro mais alguma coisa relevante, embora o Naruto tá assim, não, Sasuke, não vá, não sei o quê, e não consegue impedir, né, tanto é que o Naruto desmaia, coitado, aí bem, né, no chão do seu escritório e blá blá blá, ou tá a diferença também com o mangá, né, nessa sequência, no primeiro capítulo, a gente vê o Naruto tentando impedir o Sasuke de ir lá no portão de Konoha, que é simbólico, né, foi naquela hora que o Sasuke deixou a vila pra se bandear lá por Uchimaru, só que, também, essa versão aí do Naruto morrendo no escritório tá arruinal. Aí tá, né, o Sasuke então chega aí no País Ruzako, e, aliás, o anime cortou completamente aquela sequência do primeiro capítulo aí do mangá, do Sasuke Red Soda, onde chega naquela cidade de Ruzako, né, ajuda aquela mãe, a filha, treta com alguns bandidos, usa o seu Hiningang, coisa que ele não usa esse episódio aí no caso, cortou completamente, já corta no caso, né, por Sasuke indo aí pro observatório, porque ele explica, através de certas explicações e informações aqui e ali, o Sábio Seus Camus, há muito tempo atrás, acabou visitando esse observatório secreto e macabro também, que hoje em dia é utilizado como uma espécie de prisão, vai que tem alguma informação interessante contida aí no observatório, não curtir, tá ligado, que o episódio cortou aquela sequência deles chegando na cidade e tal, até aquele momento com aquela filha da mulher e blá blá blá, mas whatever, né. E tá, né, então o Sasuke chega aí com tudo no observatório como prisioneiro e tal, a gente conhece quem serou os colpeiros de cela do Sasuke, mesma rapaziada, obviamente, do mangá, e aquilo, né, como o Sasuke é novato aí na prisão, claro que os caras começam a mexer com ele, só que aquilo, né, foram cutucar a onça com varacorta, e cês sabem, né, o Sasuke acabou sentando na pimba em todo mundo, muito interessante, inclusive, a sequência de treta e tal, antes que os guardas começassem a dar uma dura no Sasuke, é aí que a gente tem a apresentação, então, no caso, do diretor do observatório, que é o Sanzoro, né, chegou ali com tudo, o irmão da Karim, né, e tal, e ele tá assim, não guarda, vocês não precisam bater nesse carinha, ele é novo, e eu mesmo vi que foram os caras, tá ligado, que mexeram aí com o Sascão, deixa ele quieto, deixa ele quieto, tá tudo sucio, e logo depois disso que ocorre aqui, tem esse único prisioneiro, tá ligado, que acabou aproveitando toda a confusão do Sasuke, essas carinhas lá e tal, pra tentar basicamente fugir do observatório, só que esse cara se dá muito mal, por quê? Quem encontra, no caso, o guardinha especial do observatório, que, claro, é o Meno, nosso querido dinossauro, e, meu amigo, o Meno acaba destruindo completamente esse infeliz, é uma pena que o anime do Boruto censurou essa sequência, é gráfica pra caceta no mangá, mostrando realmente, o Meno comendo a carne do cara, contudo, eu entendo, né, que é o Boruto, passa de manhã lá na japa, mas assim, era pra ter mostrado mais um pouco, contudo, em ambas as versões dessa história, ainda assim, é perturbador, né, cara, ver tipo, o dinossauro, casualmente, comendo um malucão aí, diante dos prisioneiros, e o Sasuke tá assim, minha nossa senhora, eu pensava que isso aqui ia ser fácil pra caceta, agora ia ter que lidar com o Dino, mas o que que tá acontecendo? É interessante que o próprio Sasuke, os prisioneiros comentam como o Meno é tipo um dragão, tá ligado? Aí vamos lá, dragão e dinossauro, sei que tecnicamente, acho que eles são da mesma família, né, de qualquer forma, é muito bizarro ver essa cena aí, ao dia, tá maluco, não ajuda que o Sanzuru, né, tá assim, ah é, esse meu bichinho Meno, olha como ele é fofito, realmente, aí pra sumir, o anime do Bruto deixou o Meno mó fofo, tá ligado? O que que tá acontecendo? E o Sanzuru tá assim, ó, se vocês tentarem alguma coisa, o Meno vai, sabe, fazer vocês sobremesa, então volta ao trabalho. Bom, então quando ele chega aí na calada da noite, o Sanzuru já tá pensando, tá ligado, em perambular pelo observatório e tal, pra investigar, né, alguma coisa com relação ao Haguromi e tal, só que, né, ele tá assim, meu Deus, né, ainda vou ter que lidar com esse Meno, será que ele é uma espécie de invocação, e o Sanzuru é o seu mestre? Hum, o que que tá acontecendo? Quando no caso a gente tem uns companheiros de telas do Sanzuru jogando esse joguinho, tá ligado, de dados, jogo de aposta e tal, e o Sanzuru tá assim, tá, acho que eu vou ter que precisar desses caras pra me dar cobertura enquanto eu sair por aí, não tem jeito, no caso como o Sasuke não tem cigarro pra apostar, ele tá assim, ah, eu vou apostar essa pedra preciosa, tá ligado, se eu vencer, vocês vão fazer um favor, se eu perder, vocês ficam com esse rubizinho aqui, que vale alguma coisa, embora o anime não mostrou, o mangá mostrou essa sequência, o Sasuke acabou utilizando basicamente um estilo terra, tá ligado, pra moldar essa pedra aí preciosa e tal, é aquilo, né, como o Sasuke é o mestre do Hark, claro que ele consegue vencer o vagabundo aí no joguinho, usou um pouquinho de trapaça, usou, mas o Areva, e no caso o Sasuke tá assim, tá, eu venci agora, eu quero que você, sabe, fique aqui, me dê cobertura que eu vou sair, pra dar uma andada e tal, embora o carinha tá assim, não, o senhor pode sair, se te pegar, ele vai dar ué pra todo mundo, o Sasuke tá assim, relaxa, eu sou o mestre do stealth, rapaz. Quando a hiperambula pelo observatório, né, quase que de forma institutória, o Mena acaba rastreando aí o Sasuke, começando toda a treta principal, no caso, do episódio, claro que no caso, inicialmente o Sasuke tenta utilizar genjutsu aí no bicho, que não dá muito certo, aí sim os dois acabam ali entrando em luta corporal, o Sasuke então acaba utilizando o pergaminho, né, para sumonar uma kunai, para que ele se defenda contra o Mena, apropriadamente, tanto aí que ele acaba cortando o bichão, e faz com que o dinossauro meta o pé, o problema é que a luta, né, acabou causando estragos ao observatório, o sangue, né, tava no chão do Mena e tal, é uma lástima que, né, no mangé, essa luta é muito mais virada com o Sasuke, mimikano, um estilo gelo, para sumonar uma kunai de gelo, só que aí no anime, não, tipo, o pergaminho, kunai, ah, diferença ruim, beleza, né, então no próximo dia o Sasuke acaba ficando chocado, ao reparar que o Mena, né, tá tipo, bom todo cicatrizado dos seus ferimentos, e o Sasuke tá, minha nossa senhora, o que que tá acontecendo nesse lugar, quando eles estão até a chegada do Sanzo, ali no refeitório, basicamente da prisão, e ele tá assim, ah, então foi você que tretou com o Mena, mas que interessante, inicialmente até o Sasuke tenta utilizar um genjutsu no Sanzoro, né, para manipular e tal, só que o Sanzoro, acaba revelando que ele tem basicamente olhos de vidro, e genjutsu desse nível, não funcionam nele, e o Sanzoro tá assim, meu filho, é melhor você andar na linha, tá ligado, porque senão, eu vou ser forçado a tomar medidas mais drásticas, e o Sasuke tá assim, meu Deus, que missão chata, chegando então basicamente no finalzão desse episódio, e pra minha surpresa, a gente acaba cortando o tom de volta lá pra plot do Kaká, tá ligado, que tá na capital de Rudaco, se envolvendo lá com paradas políticas, no caso o Kaká sim filtrou no castelo aí pessoal dos caras, né, porque ele tá assim, ah, eu sou um professor que vai ensinar o príncipezinho a, né, escrever e ler, não sei o que, porque no caso a situação política atual de Rudaco, é que o rei dos caras acabou morrendo, e a terra tá sendo comandada por esse primeiro ministro aí, nada maligno, imagine, e no caso, né, a gente tem a princesa, a filha do antigo rei, que agora, né, é tecnicamente a rainha, só que aquilo, ministro aí, maligno, tá basicamente governando tudo, o príncipezinho que tá sob a torre do Kakashi, também não tá satisfeito com essa situação, e no meio do quebra-pau, né, a gente tem o Kakashi se infiltrando ali só rateramente na biblioteca aí do castelo, e ele tá assim, uh, um livro sobre o Saabes e esse caminho, me dê, papai, e é assim que o episódio, no caso, acaba se encerrando. Vamos comentar então sobre os pontos negativos e positivos aí do episódio 282 do Boruto, na minha humilde opinião. Primeiro, tropa, como a gente já tem esse arco aí no mangá, né, sendo, né, colocado agora hoje em dia e tal, não tem como não comparar essa adaptação do anime quanto a adaptação do mangá, é quase que uma coisa inevitável. Sendo assim, ponto positivo principal desse episódio, eu tô curtindo, tá ligado, que o anime do Boruto tá dando foco pra plot do Kakashi, lá no país principal de Wudaka e tal, coisa que o mangá não tá fazendo muito, tá contando só pelo plano de fundo, porque, pra quem não manja, essa história toda do Naruto doente e tal, é contrada em três livros diferentes, tá ligado, Kakashi, Retsuden, Sasuke, Retsuden, e o Naruto, Retsuden Fecha, no caso, essa trilogia focada principalmente no antigo Team 7. E quando anunciaram no passado, ah, vai ter o mangá do Sasuke, Retsuden, todo mundo tava, por que que a gente vai começar pela segunda parte da história e não pela primeira, que é o Kakashi? A gente veio aí no anime, então começamos também pela segunda parte, por que não começar pela primeira com o Kakashi? Só que eu tô curtindo que o anime, novamente, tá mostrando essas plotes do Kakashi, muito bom, hein, ponto positivo aí, principal pra esse episódio. Há uns pontos negativos, tá ligado, ainda levando em consideração as comparações com o mangá, que de novo, não tem como não fazer. Eu não curti que nesse episódio, é aquela coisa corrida, tá ligado, tipo, mostrou o Sasuke já entrando com tudo, no observatório, não mostrou ele se rendendo lá pros guardas, ajudando aquela mãe, a filha, tretando com os mandidos, cortaram tudo isso, não curti também que na treta contra o Meno, não deram pro Sasuke Akunai de gelo, tá ligado, que foi um momento muito badass, lá do mangá do Sasuke Retsuda, e cortaram completamente toda essa plot como um todo. O texto também tava criticando a animação, né, até que eu curti, tá ligado, claro, a animação, a arte do mangá do Sasuke Retsuda, é muito melhor do que essa arte aí, porque a arte do mangá do Sasuke, tipo, é baseada totalmente na arte do mangá, do Naruto original e tal, esse arco, né, tá com aquela animação mais borotizada, só que a animação não me incomodou nesse episódio pra mim, só que, né, esses cortes que rolou nesse episódio ao comparar com o mangá, pra mim foi um dos pontos negativos principais desse episódio, nada que, meu Deus, que horrível. Bom, comentou então sobre os episódios que mais tiveram destaque aí nesse episódio, claro que é um episódio que dá muito foco aí pro nosso mito, o Tia Sasuke, é, claro, curtir, né, a gente vê ele no começo do episódio, procurando pelo Code, me pergunto se esse arco vai ser estruturado da seguinte maneira, cada episódio que passar, a gente vai ver no começo, tá ligado, o Sasuke chegando mais, mais perto do que o G do Code, e no meio do episódio a gente volta pro passado, me pergunto se é assim que as coisas vão ser estruturadas, a gente vai ver a partir dos próximos episódios, é, claro, gostei do Sasuke, a gente vê ele tratando aí comendo, numa cena de ação bastante boladona, sei que quando é de gelo que é uma lástima, e também é um episódio que dá muito foco pro Kakashi, né, cara, a gente vê no Kakashi se envolvendo com aquelas paradas políticas, em Ruzaku, quero ver muito mais do Kakashi aí, nos próximos episódios, assim espero, e para minha conclusão, tropa sobre o episódio 282 aí do Boruto, gostei rapaziada, é aquilo, se você me perguntar, ah, qual é a melhor versão do anime ou do mangá, atualmente eu recomendaria você ler o mangá, tá ligado, que a história é um pouquinho mais estruturada, o PC é um pouquinho melhor, claramente no anime estão correndo um pouquinho, né, cortando certas sequências aqui e ali, mas nada muito desagradável, acho que você pode, tá ligado, curtir ambas as versões, é bolado que no anime está tendo essa porção do Kakashi, tá ligado, que eu tô curtindo bastante, espero ver mais, né, nos próximos episódios e tal, para fazer toda aquela coisinha bem conectada ao fim de tudo, tá louco, é, se der tudo certo, né, no final desse arco de flashback, a gente vai ver, eu acho, no caso, o Cold, né, sendo encontrado ali, tecnicamente pelo Sasuke e tal, e vai forçar o Sasuke a voltar para a Konoha, para informar para o Shikamaru, Shikamaru, acho que eu encontrei o QG do Cold, e o Shika tá assim, ó, não me diga, aleluia e tal, para fazer aquela conexão marota, obviamente, com o mangá do Boruto, mas é isso rapaziada, próxima semana aí no anime do Boruto, a gente vai ver a Sakura, entrando ali com tudo, no observatório, para ajudar o Sasuke nas suas tramóis, tô curtindo bastante o visual da Sakura, né, fiel como tá o seu visual, no mangá do Sasuke Red Suden, ela fica muito melhor que aquele cabelo, tá louco, casal T-R, próxima semana, confirmado, e somente é isso rapaziada, todos os meus comentários com relação ao episódio 282, aí do anime do Boruto, começando com tudo, o arco do Sasuke Red Suden, é claro, o meu obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, gostou da review, cara, se possível deixa o likezinho, que ajuda muito aqui no engajamento, é novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, de preferência também, claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza, para você perder nenhum vídeo novo do anime do Boruto, bem aqui no meu canal, e, acaso, se querem ganhar aqueles benefícios, esses marutos também aqui no Geek Nerd 101, com o Série Viral Membro do canal, para você ganhar vários benefícios, beleza, tropa, até o próximo domingo, fur!